O Betinho aparece quase, que toma a bola dele, conseguiu na sequência o Reina. O Felipe Garcia fez um bom trabalho atrapalhando, né? Chegou ali o Giva, rodou o Rickson. No campo de defesa, duas linhas de quatro, mais o Leandrinho, esse aí que tá com a bola, ajudando. E aí consegue a roubada e sai pro ataque. Bola retomada pela lateral. Abriu o espaço o Alisson Farias, tentava receber o passe, pum, combate que fez o Betinho. Tá lá pra frente, o Christian, tava babando pra receber Elvis. Passe pra frente, bola pelo corredor esquerdo, apontos, tentava partir contra a Preta, que a última vez que venceu a Chapecoense, foi no dia 11 de junho de 2017. Se for, segue aí, vai de novo o esporte. Foi desarmado o Wagner Lopes. A gente ia falar de como o esporte ia... Fernandes vai atender o torcedor. Fernandes que é tão identificado com o Náutico, tá na sua quinta passagem. Vai cantando o jogo, ele é dos anjos. Chega dividindo ali o Betinho. O Andrade no jogo, que é extremamente importante. Tá ativando ele de novo aí, ó. É um jogador importante nas ações de ataque do time. Muito marco. Falar pra ajudar, mais uma vez, o Thiago Lopes. Pertinho. Virou. Contra-ataque do Cruzeiro, na velocidade pelo lado direito. Arcação chega por baixo. O time de muitos e o segundo time de todos. Acesse chapecoense.com e faça parte desta história. O esporte fecha bem a porta. Recupera a bola e vem pro contra-ataque. Vem com o André. Foi exatamente a mesma que você fez agora, Dinei. Ele virou pro banco e disse, essa bola é mortal. Se pegou ali, é gol. A direita, um bolão pra Patrick. Patrick chega, não consegue imbarir a área. Matheus Vital vem e tira. Primeira chegada. É o Vozão que recupera a posta da bola. Vina na proteção. Chega Betinho, recupera. Coloca no meio. Da ficha dele, tem apenas 23 anos. Olha o esporte aí. Recuperou. Tag. SPT-XBGT no Sport TV. Vem o Braga. Arcação chegando inteira ali, Betinho. Reposta do jogo das duas equipes e, claro, pela expulsão do Júnior Tavares no final do primeiro tempo. O Marquinhos acertou 77 passes. É pra ele. Júnior Tavares marca cruzamento na primeira trave. Afasta Adriel, soma a sobra do Palmeiras. Rafael Veiga ameaçou reclamar. Hoje, aquele passe, por exemplo, que ele deu pro Ederson, mostra toda a visão e qualidade e o potencial que ele pode explorar nas partidas. Mas acho que hoje ele participou... ... ... ... ... Obrigado.